Bom dia, bom dia, bom dia meu povo! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas pra nós é bom dia, porque estamos acordando agora, estamos aqui em um resto de área, pra não perder o costume, Carla tá ali fazendo café, se você não conhece a gente, eu sou o Gabriel, e eu sou a Carla, e juntos somos... O projeto Vambora Vida, a gente tá dando uma volta pelos Estados Unidos, conhecendo um palhaço de cada estado, e se você está chegando agora, aproveite pra assistir os vídeos anteriores, e já conhecer um pouquinho desses estados aí, que nós já passamos. Enquanto isso, vou fazer um cafézinho. Isso aí, pessoal, estamos aqui no Novo México, estamos a 20 minutos de uma cidade chamada Taos, dormimos aqui no resto de área, a gente ia até a cidade ontem, mas resolvimos ficar nesse resto de área aqui, que estava bem de boa, bem tranquilo. Logo ali do lado do resto de área, a gente vai filmar pra vocês, se tem um penhasco, um cânion, sei lá como é o nome, e uma ponte... É, a ponte, acho que é Gord Bridge, que fala, é sobre o Rio Grande. Isso, vamos colocar o nome aí. E é isso aí, vamos pegar a estrada hoje, vamos até Santa Fé. Bom, esperamos. Capital do Novo México. Capital do Novo México. Conhecer um pouquinho aqui, esse estado novo, reserva. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Que legal né, o Hecheare ali do ladinho do ponto turístico. Esse aqui é o Rio Grande, eu acredito que ele era maior, com certeza. Com falta de neve, sei lá, seca, tá pequenininho, mas o desfiladeiro é incrível, gente. Sério, os piqueiros aqui, parece que consegue ver o encaixe certinho de quando deu um terremoto e, sei lá, soltou. E essa ponte aqui, ela é uma das mais altas dos Estados Unidos, já foi considerada uma das mais bonitas dos Estados Unidos. E a gente tá passando aqui agora, ela é bem curtinha. Não dá nem um minuto pra se atravessar ela. Então, gente, chegamos aqui, ventinho básico, né? Pois é, gente, pelo que eu vi desse lugar aqui é o seguinte, essas casas, elas foram construídas sobre a ótica da sustentabilidade. Então, elas foram feitas para serem totalmente sustentáveis. Pronto, assim fica melhor. Eles têm painel solar, eles usam a própria coisa de água, não tem encanamento, esgoto, assim, igual na cidade. Eu não sei como que funciona lá dentro. E eles também têm alguns que plantam a própria comida, usam muito. Aqui dá pra gente ver? Vem cá, vida, mostra essa parte aqui. Tem um muro que é todo feito de garrafas de vidro, tá vendo? E argila, toda casa, todas elas são construídas da sua estrutura. É o que eles chamam de adobe, na verdade. Que é argila, água e palha. Que é o que é feito a maioria das construções antigas daqui de Taos, que a gente vai ver ainda pela frente. E assim, usando pneus, tudo reciclado pra ser uma forma sustentável. Não sei se dá pra ver no vídeo lá dentro, das plantas, tudo em vidro pra ter bastante luz solar. Pra que você possa ter uma vida confortável. A gente tentou até ficar aí dentro. Eles alugam pelo Airbnb. É uma média de 175 dólares por noite. Mas agora, por causa desse negócio do Covid aqui no Novo México, tá bem fechado ainda. A gente não conseguiu. Mas fica aí a dica. A gente viu no site também que tem em alguns outros lugares do mundo. Não é só aqui. Então, eu vou deixar até o site no link na vida. Pra quem quiser conhecer, quem tiver curiosidade, pode estar entrando no site. Eles têm um curso também, de ensinando a construir. Parece que é 2.500 dólares. Pra saber como fazer tudo funcionar. Achei bem legal a ideia. Vamos ver mais algumas por aí. Achei bem legal a ideia. Chegamos aqui no estacionamento. É um public park que é de graça. E ele condiz bem com a realidade aqui da cidade de Taos. Que é uma cidade bem... Não é pobre. Mas ela é bem, assim, da época, né? Dos nativos, dos índios e tal. E tudo de estrada de chão mesmo. Vamos ficar ali. E a gente vai dar uma passeada agora. Conhecer um pouquinho da cidade. E a gente vai dar uma passeada agora. Se inscreva no canal 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 Parece que Essa é a igreja Que mais recebe visitantes São cerca de 300 mil Peregrinos Passam aqui por ano Pra pegar benção, né? Pra pegar benção, né? Fazer penitência e tal Mas mesmo na Semana Santa Deve estar se aproximando Então é Mato Histórico Nacional também E é isso aí E é isso aí E é isso aí, igreja bem famosa E é isso aí, igreja bem famosa E aí, e aí, e aí, né? Se inscreva no canal 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 Já ficou bem comprido Mas a gente queria mostrar todos os detalhes Se você não é inscrito no canal Se inscreva, curta, compartilha com aquele seu amigo Que é melhor, uma aventura E vamos embora com a gente E é isso aí 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 Tchau, tchau.